Olá meus amores, tudo bom? Gente, tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Escreve aí pra mim agora, deixa já seu joinha falando que você tá aqui comigo assistindo a esse vídeo, tá bom? É uma foto de um pavão que eu vi, achei muito legal e aí eu fiquei olhando, falei gente, ia ter que arrumar um jeito de fazer esse pavão, que eu achei lindo. E aí eu tive essa ideia, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Eu ia fazer antes de gravar, mas eu não gosto muito disso não, porque sabe por quê? Porque se der certo, ótimo, a gente já tem um vídeo gravado, né? Eu vou me esforçar agora. Então é isso, olha só. Eu comprei um arame aqui galvanizado, aqui tem 11 partes do mesmo tamanho. Agora eu vou dar uma torcida aqui, uma modelada. Assim, que aí ele não vai soltar, pelo menos por um tempo. Só pra dar uma dobradura, porque um a gente consegue, mas quando junta sete, dez, aí fica difícil, né? Só pra prender aqui. E aí Eu consegui trançar isso aqui um pouco. Só pra não soltar, gente. Tá dando pra ver o que eu tô fazendo? Só, só, só. Tem umas ferramentas legais, meu avô tinha numa época, que ele prendia as coisas e depois, né? É só pra não soltar. Depois eu desentorto isso aqui. Não vai ficar assim, não. Pronto. Agora aqui, ó. Eu vou abrir. Aqui. Assim, dessa forma. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso até amarrar aqui, ó. Pra não ficar tão ruim. Com um arame, né? Vou cortar um pedaço desse aqui, pra me ajudar. Eu vi uma foto, e aí eu tô tentando reproduzir. Tomara que dê certo. Porque eu achei muito lindo. Vamos lá. Com um pouco de dificuldade, nós conseguimos dar uma entrelaçada aqui. Fazer aqui o corpítio, né? A barriguinha. E aqui vai ser a cauda, tá? Esse aqui é meio que vai ser o último. Então, a gente vai ter que agora ajeitar aqui, ó. Modelar aqui, pra ser a cauda. Eu vou soltar isso aqui, gente. Vou soltar porque precisa ajeitar. Aqui eu preciso deixar três pontas pra cima. Três pra cima. E o resto desce. Ó, três pra cima. E esse resto aqui vai descer. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 tiras, vou fazer umas tiras com esse pano e aí eu já volto para a gente poder começar a trabalhar, tá bom? coloquei um pouco de cimento, agora vou colocar um pouco de água para virar um mingau, tá? tem que ficar um mingau grossinho, não pode ficar muito ralo e também nem muito grosso, senão não vai dar, bom gente, eu vou aos poucos aqui para não perder nada, né? vou colocar quatro, acho que quatro tá bom, aí vou dar um banho aqui nessas fitas lembrando que isso aqui é um teste, eu não sei se vai dar certo, não tenho a mínima ideia vou começar por cima, né? o que vocês acham? não? então tá bom, vamos começar por aqui mesmo, o rabo, esquece o rabo, é só aqui, ó tô fazendo o que, mãe? tô fazendo um trabalho aqui lindo só isso que eu tô fazendo, um trabalho lindo vou colocar outra, vai ficar firme tá bom, vamos com a bagulha? Agora é esperar secar para a gente voltar com a próxima etapa, tá bom? Segundo dia, já está sequinho já para a gente trabalhar com ela. Aqui o pescoço tinha que ser mais fininho, tá? Tentei passar uma fitinha só para não ficar tão grosso, mas tudo bem, já foi feito. Eu já vou dar uma tortada aqui nas pontas, porque aqui eu quero colocar em cada ponta um rejunte, tá? Se quiser fazer menorzinho, enrola mais, tá? Para ficar menorzinho. Então eu vou preparar a massa agora de rejunte, rejunte branco. Já fiz a massa de rejunte, se você não sabe fazer essa massa, é só clicar aqui nesse card agora. E aí você vai aprender, tá bom? Bem fácil. Eu botei um plástico aqui embaixo para não fazer muita sujeira, porque você sabe como é que eu sou, né? E aí a gente vai começar a modelar nosso pavão. Vocês ficam tudo rindo de mim, né? Que eu sei. Esses risonhos. Vocês falam que eu sou risadinha? Vocês ficam tudo caindo na gargalhada aí. Não sei porquê. Nem sei. Agora aqui, ó, ele tem uma bochechinha. Esse é o gorduchinho. Vou deixar na mesma altura. Um punhadão de massa. 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 E a gente vai colocar aqui em cima, tá? Aqui. Vou pegar lá no rabo. Vamos lá. Aqui na asa você faz algumas coxinhas, umas três assim, pra ser mais precisa. Coloca aqui. E vai ser restinho de massa. Aqui eu fiz o risquinho triângulo, ó. Pra cá no bico e pra cá no bico. Tá vendo? Pra ficar marcado já. Tchau. 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 É uma coxinha aqui bem linda. A gente tem que manter esses arames todos no chão. Na chão. Como diria a dona Armênia. Né, Armênia que fala na chão? Então. Não tem problema não você dobrar assim. O importante é ficar lá no chão, tá bom? Na mesa. Coxinha. Não deixa no sol pra não ressecar. Se não quebra. Pronto, ó. Já coloquei todo mundo aqui. Basicamente é isso aí. E aí a gente volta amanhã. Agora sim, a gente volta amanhã. Beijo. Pronto, segundo dia. Dormi pensando nisso. Ah, quem nunca, né? Então vamos lá. Vamos pra verdade aqui do negócio. Tirar aqui pra ver como é que ficou. Agora a gente vai cuidar dessa parte aqui de trás. Aqui, ó. Você pode lixar, tá? Pra fazer um acabamento legal na peça. Então, eu coloco o aramezinho reforçado aqui atrás, ó. Deixa eu fazer primeiro a base aqui no fundo. Só pra cobrir as imperfeições primeiro. Viu, gente? Seu acabamento é isso aí. A gente vai tampando todos esses buraquinhos aqui também, ó. Só um pouquinho já é o suficiente, ó. Viu? Vou fazer isso aqui, ó. Tudinho. E aí a gente volta só com a pintura, tá ok? É só ir passando a massa. Pronto, olha, gente. Já passei o verso aqui do nosso projeto. E aí agora esperar secar pra gente poder pintar. E vamos lá, né? Pintura, vocês sabem que é... Vocês que decidem aí. Que eu não tenho muitas opções de tinta aqui não. Mas vamos tentar, né? Bom, agora é a hora da pintura. Vou pintar todo de branco. E vai ser essa tinta aqui de PVA, tá bom? Vamos lá. Meus amores, essa parte da pintura eu não vou mostrar porque... É... o que que acontece? Eu acho que vai de cada um, né? Cada gosto. E também pra não ficar muito extenso, vocês vão ficar agoniados. Mas... Então, assim, eu indico que vocês pintem com aquelas tintas metalizadas. Vai ficar muito legal. Tá bom? E aí eu vou pintar com o que eu tenho, as tintas de artesanato. E vamos ver o que que dá. Ó, pintei aqui, mais ou menos. Aqui, ó, eu vou colocar umas pedrinhas que eu tenho. Que são os brilhinhos, eu vou colar ali. E... vou pintar agora o rabicó. Já volto. Então é isso aí, meus amores. Esse é o final do nosso vídeo. Eu espero que vocês gostem. Comentem nesse vídeo. Compartilhem. Se inscrevam. Ativam o sininho. Olha quanta coisa pra você fazer. É porque você precisa fazer tudo isso. Senão o YouTube não fala pra você quando tem vídeo novo aqui. Entendeu? Por isso que eu preciso que você escreva qualquer coisa aqui. Deixa o joinha. Enfim. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.